Então, o segundo conceito que você se perde muito é o seguinte. Você precisa prestar atenção nas referências. Quais são as referências? As pessoas, elas tomam decisão de compra baseada em referência. Sim. A decisão de compra dela é baseada em referência. Como funciona, Leandro? Assim, eu vou lá e olho o preço do Nescau. Aí o Nescau está R$ 5,99. Aí o Todd está R$ 6,99. E aí o Muqui, acho que é assim que se espera, não lembro, mas é um achocolatado. Ele está custando R$ 2,99. Qual a percepção de preço que a pessoa vai ter? Nessa região, eu tenho três achocolatados. Todd, Mescau e Muqui. Três achocolatados. Dos três achocolatados, se eles estiverem todos com o mesmo preço, eu só tenho que tomar a decisão de marca. Mas quando eu coloco preços de diferença de um para o outro, a minha decisão também é, vou levar o que eu quero, no caso, por exemplo, Nescau, ou vou levar o mais barato, ou vou levar o melhor. Não estou dizendo que Todd seja melhor que Nescau, não, tá? Só estou usando de exemplo. Tem lugares no Brasil que Todd é marca Lívia, tem lugares no Brasil que Nescau é marca Lívia. Mas preciso que você entenda. E aí o que você precisa entender? A decisão da pessoa é, quero levar esse, tá? E aí? Vou levar o melhor para experimentar, vou levar o que eu quero, ou eu estou duro e vou levar o melhor, vou levar o mais barato. Quando eu faço isso, isso aqui é preço de referência. Por que eu estou te ensinando isso? Por causa da seguinte coisa. Esse produto aqui, normalmente a gente chama de produto de combate. Esse produto aqui, que normalmente a gente chama de produto de combate, ele normalmente tem uma margem superior de 5% a 15% do produto marca Lívia. Você sabe o dessa? Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para aumentar as suas vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou aqui em cima eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code para você poder baixar. Ou então na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. O produto que eu trabalho no combate, ele normalmente é o produto que eu posso trabalhar com a melhor, menor margem. Melhor margem. Mas você não faz isso. Você não estabelece um conjunto de preços para trabalhar com esse produto aqui, que é um em três, com uma margem melhor, mesmo sendo mais barato. Porque a pessoa que quer levar o mais barato, vai levar esse mais barato. Mas está vendo a diferença daqui, de R$5,99 para R$2,99? Eu poderia cobrar mais caro pelo Muqui, porque na referência, se eu botasse ele a R$3,99 ou R$4,49, eu mesmo assim estaria sendo mais barato. Eu estaria sendo mais barato. Mas a minha margem de lucro sobre o Muqui seria melhor. O que significa isso? Todos os produtos de combate, que são os produtos de segunda linha, normalmente, de uma categoria. Quando eu digo segunda linha, não necessariamente eu estou dizendo de qualidade, sim, eu estou dizendo de marca e conhecimento em relação àquilo. Ele, normalmente, pode ser trabalhado com uma margem superior aos produtos marca líder. Só que o que você faz? Você, normalmente, bota a mesma margem na porra do produto. E não é para fazer a mesma margem. Não é para fazer a mesma margem. Entende? Isso aqui não é a mesma margem. Então, basicamente, tem uma diferença de preço de uma coisa para a outra. E nesse produto aqui, que é o de combate, você consegue ter uma margem de lucro melhor se você entender que tem que existir diferenciação de preço entre a marca líder, a marca econômica e a marca de combate. E aí Legenda por Sônia Ruberti